E agora olha como eu estou, eu sou um rex comum, igual a sua mãe, mas eu quero voltar a ser um rex poderoso igual a você, me diga como foi que você fez? Mas, mas parceiro, por que que você está fazendo isso? Então quer dizer que você enganou o seu próprio filhote? Olá meus amores e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal da Letty, hoje estamos com o episódio 3 do bebê rex infernal, isso mesmo, vocês viram aí né, no episódio 2 que está muito top, vocês deixaram muito like, vocês gostaram muito, então resolvi trazer aqui o episódio 3, vou deixar o link da playlist completa dessa história aí na descrição para vocês que estão chegando agora, conferir e seja muito bem-vindos. Seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal da Letty todos os dias. E outra, vocês estão sabendo da novidade? Hoje, hoje não, ontem, saiu o vídeo, a volta do trovão Carnotaurus e o extinto matador. Isso mesmo, ele conheceu uma trovão Carnotaurus muito forte e muito bonita, então vou deixar o link da playlist completa também do trovão Carnotaurus para você que está chegando agora e não entendeu nada da história, vai lá, está muito top, o último vídeo está aí ó, faz aí a maratona do canal da Letty, confira todos os vídeos que saíram esses dias que está muito top. Então, sem mais delongas, vocês viram aí, no episódio anterior, o papai estava indo atrás do seu filhote, que voltou a ser um Rex poderoso. Ele descobriu o segredo que nem o seu pai sabe e então o seu pai, no episódio anterior, acabou lutando contra várias hienas e junto com elas tinha alguns escorpiões que ele acabou comendo a carne do escorpião e então ele agora é um Rex comum e isso deixou ele muito chateado. Quando ele viu que o seu filhote agora é um Rex muito forte e voltou com os seus poderes, ele ficou curioso sem saber o porquê que o seu filhote voltou a ser um Rex poderoso. E então ele chegou aqui, pediu desculpa ao seu filhote e perguntou qual o segredo, o que foi que aconteceu para ele voltar a ser um Rex infernal. Vamos ver o que é que vai acontecer até o final do vídeo. Filho? Filho, mas o que foi que aconteceu? Você não estava assim. Você estava um Rex igual a mim. Infelizmente, eu lutei contra um grupo de hienas e junto com elas tinham escorpiões e eu não vi. Eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito furioso. Você sabe que eu gosto de ser um Rex poderoso. Eu gosto de ser um Rex muito forte. Eu não gosto de ser um Rex assim, inútil. Um Rex que não tem poderes. Qualquer criatura pode acabar comigo agora. Mas, filho, eu sei que você descobriu o segredo. Qual criatura devemos nos alimentar? Qual carne para eu poder voltar a minha forma poderosa? E então o filhote, muito chateado com o seu pai, respondeu. Oi, pai. Eu não esperava você aparecer aqui agora. Eu nem sabia que você sabia onde eu estava. Eu vim ajudar a mamãe. Depois de tudo que eu falei para ela, eu vim pedir perdão para ela. E eu não vou dizer qual o segredo. Eu não vou dizer como eu voltei a minha forma de Rex poderoso. Você não merece saber desse segredo. Você lembra quando você me tratou quando eu voltei da caçada sem saber que eu não poderia comer a carne de um escorpião? Eu nem sabia. Eu fui logo caçar um escorpião achando que não teria problema nenhum. E então quando eu voltei para casa, você me viu. Você viu que eu não estava mais um Rex poderoso. E então você me julgou. Você... Você me tratou mal e falou para eu ir embora que eu não era mais o seu filhote. Você, pai, gosta de ser um Rex melhor do que qualquer outro dinossauro. Você já machucou a mamãe só porque ela não é poderosa igual a mim. Não é poderosa igual a você. Até porque agora você também não é mais um Rex infernal. Eu descobri o segredo. E não vou contar para você. Você não merece voltar a ser um Rex poderoso porque você fica humilhando os outros dinossauros. Você fica dizendo que você é forte e você consegue derrotar todas as criaturas. Até a mim você me humilhou e me mandou ir embora. Eu apenas sendo seu filhotinho. Então o papai Rex percebeu que o seu filhote está muito chateado com ele. E decidiu não contar qual o segredo que fez com que ele voltasse a ser um Rex poderoso. E então ele planejou, pensou e pensou para tentar convencer o filhote a contar o segredo. É filho, eu sei que eu fui errado, eu sei. Eu sei que eu desfiz da sua mãe. Eu sei que eu machuquei ela. Eu sei que você ficou triste quando eu mandei você ir embora. Quando eu vi que você não era mais um Rex poderoso. Mas filho, é porque é minha paixão ser um Rex forte. É minha paixão ser um Rex infernal. Ah filho, por favor me conte. Eu estou arrependido, estou muito arrependido. Por favor, filhote. Eu prometo que isso nunca mais vai se repetir. Eu prometo que agora eu vou tentar ficar unido aqui com vocês. Cuidar de vocês, proteger vocês. Mas para eu poder ficar aqui, eu preciso voltar a ser um Rex infernal. A ser um Rex forte, poderoso. Porque senão, se algum dinossauro vier para cá, ele vai tentar fazer mal a vocês. E eu não vou poder proteger vocês, porque eu não tenho poderes. Eu preciso voltar a ser um Rex poderoso, filhote. E você precisa me contar esse segredo. Eu prometo. Parceira, me perdoe. Eu sei que eu machuquei você. Eu sei que eu fiz mal a você. E tentei colocar o seu próprio filhote contra você. Mas eu estou arrependido. Eu aprendi uma lição. Eu estou triste porque eu não sou mais um Rex infernal. Eu estou muito triste porque eu magoei vocês. Mas agora, eu prometo que nunca mais vai acontecer. E então, o filhote ficou olhando para o seu pai. E ficou com muita pena dele. E achou que com certeza, dessa vez, o seu pai está arrependido. E que quer o perdão dele. Tentar consertar toda a situação que havia acontecido. Tá bom, pai. Eu sinto que você está arrependido mesmo. E que você não vai mais nos machucar. E que você não vai mais nos abandonar. E nem nos humilhar. Prometa também que não vai mais machucar a mamãe. Pelo fato dela não ser uma Rex igual a nós. Enfim, eu vou lhe contar o segredo. Foi muito genial, pai. Você não sabe. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa criatura por aqui. Mamãe, fica aí. Que logo, logo, eu e o papai está voltando. E ele voltará como um Rex poderoso. Venha, pai. Venha comigo. Vou procurar a criatura. E você vai comer a carne dessa criatura. E vai voltar a ser um Rex infernal. Eu acho que a gente deve encontrar alguma criatura por aqui. Daquelas cri... Ali! Olha ali, pai! Ali! Velona sal! Ah, está vindo, pai. Ataque. Você que tem que comer a carne do Velona sal. Olha aí. Olha aí. Ataca ele. Vai, pai. Vai! Ataque o Velona sal, pai. É ele que você... Ai, não, não, não. Vai, pai. Come lá a carne. Vai. Aí! Comeu. E agora espere um pouco. Eu acho que tem outro Velona sal por aqui. Mas não tem problema. Espere um pouco. Espere porque agora vai fazer o efeito. A carne do Velona sal. Você acabou de comer. Nossa, estou muito feliz, pai. Que você está de volta e que você está arrependido. Nossa, filho. Pera aí. Pera aí que eu estou começando a sentir algo de estranho. Como se eu estivesse tonto. É uma sensação boa, mas ao mesmo tempo é estranha. Nossa. Nossa. Eu não acredito. Verdade. Eu voltei a ser um Rex poderoso. Nossa. Era isso que eu queria mesmo, filhote. Nossa. Agora sim. Voltei a ser um Rex digno. Dignidade. Ser um Rex de verdade. Um Rex top. Que ninguém consegue derrotar. Logo eu que estou na fase adulta. Sou ainda mais forte por ser um Rex infernal. Valeu, filhotão. Agora sim estou livre novamente. Nossa, pai. Que bom que você está feliz. Eu também estou muito feliz. Nossa. Agora sim. Somos filhote. Pai e filho. Rex infernais. Vamos lá mostrar, mamãe. Nossa. Agora sim a mamãe deve estar. Agora sim a mamãe está bem protegida por nós. Né. Porque são dois Rex infernais. Mamãe. Olha para cá. O papai voltou a ser um Rex poderoso. E agora nós somos uma família novamente. E o papai Rex voltou a ser um Rex muito orgulhoso e malvado. Ele só estava enganando o seu filhote. Ele acabou caindo nos planos do seu pai. E então ele quer continuar com o seu filhote pelo fato dele ser inteligente e ter descoberto o segredo para voltar a ser um Rex poderoso. Ele quer eliminar a mamãe Rex só para ficar só ele e o filhote. Ele tem um grande preconceito contra os Rex comuns. Eu não acredito. Eu não acredito. Ela tem que fazer parte. Ela não pode fazer parte. Ela não é igual a nós. Ela não é um Rex poderoso. Ela é uma Rex comum que não aguenta nada. E quando eu e o meu filhote formos sair para caçar criaturas fortes e poderosas. Ela não pode ir conosco porque ela é frágil. Ela não tem poderes. Ah não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Já sei. Eu tenho que dar um jeito de eliminar ela de alguma forma. Eu mesmo matando ela. Com minha fumaça poderosa. Eu tenho que dar um jeito. Mas eu não posso fazer isso na frente do meu filhote. Senão ele vai ficar com raiva de mim. Preciso pensar em alguma hipótese. E então a mamãe Rex achando que o papai, o seu agora companheiro novamente, estava do bem, estava bonzinho e que estava aceitando ela da forma que ela é. E então ela ficou ainda mais apaixonada por ele sem esperar que ela está correndo risco de vida por causa dele. Nossa parceiro, agora sim você voltou a ser um Rex legal. Está vendo? É bom você ter poderes. Eu queria muito ser uma Rex infernal. Seria muito legal. A família é de Rex infernais. Será que tem alguma possibilidade de eu ser uma Rex? Será que tem alguma possibilidade de eu ser uma Rex infernais e poderosa igual a vocês? Eu acho que sim. Ai que legal. Seria muito legal toda a nossa família ser Rex poderosos. Ah parceiro, agora sim. O que esta família de Rex não sabe é que somente uma vez pode comer a carne do Velona Sal para voltar a ser um Rex poderoso. Se o papai ou o filhote comer a carne do escorpião novamente, eles não terão uma segunda chance para voltar a ser um Rex poderoso. Então eles precisam ter bastante cuidado para não comer a carne do escorpião novamente. E então o papai está revoltado pois ele não quer de forma nenhuma que a mamãe continue fazendo parte da família por ela ser uma Rex comum. Será que tem alguma possibilidade dela se transformar em uma Rex infernal, uma Rex poderosa? É, isso tudo graças ao meu filhote que por ser muito inteligente ele conseguiu descobrir o segredo. E esse segredo tem que ficar só entre nós filhotes. Porque pode haver por aí alguns outros Rex infernais e eles podem comer a carne do escorpião sem saber e querer saber o segredo. Mas hoje eu quero que o meu filhotão vai caçar comida para a sua mamãe. Isso mesmo, enquanto eu fico aqui aproveitando com a sua mamãe filhote. Vai lá, vai caçar e traga carne especial para ela. Porque você é um Rex poderoso e pode enfrentar qualquer criatura. E então o jovem filhote Rex, ele confiou no seu pai e deixou a sua mãe ali sozinha com ele. E foi fazer a vontade dele em caçar algo especial para a sua mamãe. Nossa parceiro, você está sendo tão gentil assim. Que bom que você mudou realmente. Que que é isso? Que fumaça é essa? Parceiro, você está me olhando com essa cara. Eu estou estranhando você. Haha, você estava achando mesmo que eu iria continuar com você? Você sendo essa Rex inútil? Essa Rex comum? O meu filhote pode continuar comigo porque ele é inteligente e voltou a ser um Rex poderoso e me ajudou. Eu consegui convencer ele. Eu consegui tentar enganá-lo. Mas você não vai continuar sendo e fazendo parte dessa família. Você é uma Rex que não aguenta lutar contra nenhum dinossauro. O mais poderoso que tiver, você morre na hora. Então, não seja por isso. Eu mesmo irei dar um jeito em você. Mas, mas parceiro, por que que você está fazendo isso? Então quer dizer que você enganou o seu próprio filhote? Mas você vai ter coragem de me matar. Eu... A gente pode descobrir alguma maneira de eu tentar ser transformada em uma Rex poderosa. Eu sou mãe do seu filhote. Você não pode fazer isso. Claro que eu posso fazer isso. Ninguém manda em mim. Eu sou um Rex poderoso. E claro que eu posso fazer. E o pior aconteceu. Ele conseguiu enganar o seu filhote e ainda machucar a mamãe. Algo ainda pode ser descoberto. Pois ele pode voltar a ser um Rex comum para quebrar a cara novamente. E o seu filhote pode descobrir toda a verdade que está sendo enganado pelo seu pai. Se vocês querem o episódio 4, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Até as próximas. E beijos!